Olá, boa tarde, começando mais um plano de jogo, vamos aos destaques desta terça-feira. Campeãs Olímpicas são destaque no primeiro dia de regatas na Copa do Brasil de Vela, que está sendo disputada em Porto Alegre. Depois da oitava colocação na Olimpíada do Rio de Janeiro, as meninas da ginástica artística treinam para Tóquio em 2020. Competições de futebol podem retornar aos gramados de Montenegro ainda neste ano. No primeiro dia de regatas na Copa do Brasil de Vela, destaque para as campeãs Olímpicas Martini Grael e Caena Kunzi. Elas falam sobre a participação delas na competição. Detalhe, por falta de adversárias, Martini e Caena competem entre os homens aqui em Porto Alegre. Bom, a gente vai contar um pouco de como foi o nosso dia, a gente está aqui em Porto Alegre na Copa do Brasil de Vela, correndo na classe dos homens, na 49er. A gente teve um dia de vento um pouquinho mais fraco, a gente está com uma desvantagem de peso, então para a gente foi bom. E a gente conseguiu correr vários regatas ali no meio dos meninos e tirar um primeirinho na última. É, para a gente está sendo um treino muito bom, porque a gente seria as únicas aqui de FX, então tendo um pouco essa experiência no outro barco é fundamental para a gente, quando a gente voltar no FX, ganhar mais experiência e ser um barco mais fácil. E além de agregar experiência correndo regata também, ainda mais que a gente tem vários craques aqui correndo, como Robert Scheid. Acho que o dia, o primeiro dia aqui da semana Copa Brasil de Vela, a gente teve um dia de vento bem rondado, foi um dia de vento leste. Nossa dupla começou bem as regatas, mas infelizmente não terminou bem as regatas, a gente teve boas largadas, bons primeiros contraventos, mas velejou de forma um pouco errada no vento em poupa, perdeu algumas oportunidades e, enfim, não foi um dia muito bom para nós, mas é um campeonato longo. São vários dias aí até sábado, a gente pretende velejar melhor amanhã e recuperar isso aí. Vem para a vela! Quase 300 mulheres participaram da terceira edição do Só Elas em Estrela. Acompanhe na reportagem da TV Univates. Márcia é de canoas e com o inseparável cangu, veio buscar no domingo em Estrela um momento de lazer com todas as amigas de academia. A participar, reunir, até o convívio é mais, assim, porque a gente é de um grupo, umas fazem aula num horário, outras fazem aula em outros horários, de manhã, de noite, então a gente não consegue ir todas juntas e aqui está sendo o momento de ficar todo mundo junto, né? A gente teve aqui quase 300 competidores hoje participando. A ideia é essa, é estar envolvendo entidades como a Liga de Combate ao Câncer de Estrela, né? Que faz um trabalho fantástico, parte das inscrições retorna para a Liga. Bem a isso, provocar e incentivar as mulheres a cuidarem da sua saúde. Depois da oitava colocação na Olimpíada do Rio de Janeiro, as meninas da ginástica artística começaram a treinar no primeiro ano do ciclo olímpico para Tóquio em 2020. Confira. Os saltos que encantam são treinados exaustivamente pelas atletas da ginástica artística. Essas meninas que tanto cativa a torcida brasileira fizeram uma pausa e agora voltaram a treinar no ginásio Cláudio Coutinho, no Flamengo. Elas miram o Mundial deste ano e as Olimpíadas de 2020. Mas o calendário oficial de competições só vai ser totalmente definido daqui a um tempo, quando concluírem negociações com patrocinadores. Esse ano a gente está ainda esperando algumas decisões de Comitê Olímpico e Confederação Brasileira. Mas nesse período a gente está colocando as meninas em treinamento, voltando ao ritmo, fortalecimento, cuidando das lesões. Mas até que tudo isso se defina, a gente tem um planejamento realmente fixo, com seletivas, porque hoje a seleção não tem mais uma seleção com nomes definidos. Então a gente precisa se reunir, reunir o número de pessoas que tem nível, condição, para a gente poder montar uma nova seleção e novos projetos. Daniela Hipólito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Rebeca Andrade fizeram parte da seleção brasileira na Rio 2016 e renovaram contratos com o Flamengo. De segunda a sábado, elas utilizam as instalações do Ginásio Rubro Negro e também representam o clube em competições. O ano de 2016 foi de muito trabalho para as Olimpíadas. E agora, em 2017, quais são as expectativas dessas meninas? A gente está treinando bastante. No começo do ano, a gente começou bem junto, bem unida mesmo, a equipe. A gente começou treinando bastante. Faz mais ou menos um mês que a gente está treinando e a gente já voltou com tudo para que, se Deus quiser, no Mundial e nas próximas competições, dê tudo certo para a gente. Daniela Hipólito torce para que a negociação com patrocinadores seja concluída. Enquanto isso, a ginasta quer estar pronta para qualquer competição. A gente está se preparando de uma maneira geral, porque a gente está esperando realmente sair o concreto, né, para saber o que a gente vai competir e o que a gente não vai competir. A gente não para. A gente tem sempre um objetivo. Por mais que seja um objetivo longo ou não, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar pronto. E eu acho que é o que todos nós estamos fazendo. A gente está se preparando para a hora que o calendário concreto sair, a gente já está pronto e preparado para estar aí entrando em ação. Nos gramados, o Novo Hamburgo venceu mais uma no Gauchão. A vítima foi o passo fundo na estreia do técnico Leocir da Lastra. O líder fez 4 a 1 no visitante, disparou na tabela, tem 18 pontos, 7 a mais do que o Caxias e o Grêmio. Competições de futebol podem retornar aos gramados de Montenegro ainda neste ano. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. Em 2001, foi a última vez que o Campeonato Municipal de Futebol foi realizado em Montenegro. Mas essa realidade pode mudar e em breve. É que os vereadores da cidade realizaram uma reunião na Casa Legislativa para discutir soluções para o futuro do esporte no município. Hoje o futebol em Montenegro está parado. Então a nossa meta e a nossa missão agora para 2017 é inicialmente começar a fazer um torneio de um dia, dois dias aí, previstos para depois nós ver quais são os interesses dos clubes, se os clubes estão interessados em retomar esse futebol em Montenegro e aí começar a se planejar um campeonato para 2018. Uma das coisas que nós temos que retomar foi uma das bandeiras que eu tive também, eu tive essa iniciativa para ir atrás junto com o executivo, ver o que junto nós podemos fazer. Os campeonatos eram organizados pela Liga Montenegrina de Futebol, mas um impasse entre os dirigentes e a administração municipal impediu que nos últimos anos fossem realizados jogos dessa modalidade. Um dos objetivos agora é reorganizar a Liga e buscar parcerias na iniciativa privada para a realização dessas competições. A nossa meta é para botar ele em prática novamente e começar com um torneio e logo após esse torneio a gente começar a pensar num campeonato, num intermunicipal, em algo mais de um âmbito maior, né? A estimativa para a realização de competições é apenas em 2018, mas essa retomada levaria de 4 a 8 anos para se concretizar. Até lá, tanto os clubes quanto a Liga teriam tempo para se organizar e poder participar dos campeonatos. Rápido intervalo, na volta vamos falar sobre judô. Já voltamos. Falando do jogo, estamos recebendo o professor Alexandre de Souza, Alexandre de Souza de Brito, vice-presidente da Federação Gaúcha de Judô, que desenvolve, então, um importante projeto. O professor que é faixa preta, quarto d'ângua de judô e também vice-presidente da Federação Gaúcha de Judô, advogado, presidente da ACD da Barra do Ribeiro, é isso mesmo, né? Isso. Bom, professor, então, a respeito desse trabalho que é realizado ali na Costa do Rio Doce, Barra do Ribeiro, Guaíba e Eldorado do Sul, o que é feito ali nesse projeto? Primeiro momento, dar uma boa tarde, Marcelo, aos ouvintes da TVE, do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho com os jovens é um trabalho de extrema importância dentro da evolução do ser humano, né? Nós precisamos ter jovens aptos a atuar dentro do nosso mercado de trabalho e dentro de todas as atividades que eles têm necessidade. E, para isso, nós temos essa visão de que um projeto social, ele é extremamente bem-vindo hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque ele vem a valorizar as pessoas que atuam nesse projeto social, dando um pouco mais de vontade, um pouco mais de ânimo a esses alunos, essas crianças, fazendo com que eles sejam inseridos dentro da comunidade e isso é de extremamente importante para o nosso futuro. Na Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e Guaíba, nós temos uma média de 200 alunos, né? E buscamos esses alunos também em locais dos quais eles não têm muita oportunidade. E, trazendo eles para dentro do esporte, nós conseguimos encaminhar e fazer com que eles tenham uma autoestima, uma autoestima, responsabilidade, tenham um pouco mais de disciplina e, com isso, eles possam se desenvolver melhor e se tornar melhores para a comunidade, para o nosso Estado. É isso que a gente busca através de um projeto social. Do Kodokan Oyama, né? Exatamente. Ele é um projeto que ministra aulas de judô. Aulas de judô para esses menores, né? Para crianças. Faz com que essas crianças, quando estão no desempenho do esporte, tenham que ter, inclusive, um bom resultado dentro da sua sala de aula, na sua casa, com os seus pais, que tenham boas notas para que possam continuar a prosseguir dentro desse esporte, né? Também tem um convênio na cidade de Guaíba com a escola Máximo Lavea Guerra, que é uma escola municipal, que lá são turno integral e, aí, turno inverso, os alunos, eles trabalham, eles estudam um período, no outro período fazem um esporte. Dentro deles, o judô, né? Essas aulas, elas são ministradas nas escolas? Como é que funciona essa logística? São três cidades que vocês atendem. Três cidades, exatamente. Na cidade de Guaíba, são dois locais. É na escola Máximo Lavea Guerra e para os alunos, né? Que são da comunidade ali da Vila São Jorge, por ali, né? E depois temos na Academia Oyama, que daí são pessoas indicadas que vão à academia e nós fazemos a seleção, né? Que fica no centro da cidade de Guaíba. Na cidade de Barra do Ribeiro, ela é executada a Kodokan Oyama no Clube 7 de Setembro, né? Que também é da mesma forma. Que também é da mesma forma.